Eu vou vivendo Essa minha vida Sei que não sou imortal Espero poder sensibilizar Coisa rara, inexata Homem, terra, corpo nu Sem sentir de natureza de alguns Natureza de alguns Faça amor, não faça guerra Natureza de alguns Faça amor, não faça guerra Te queres bem, te queres mal Te queres bem, te queres mal Instrumento de medo, né? Só o balafão Faça amor, não faça guerra Instrumento de medo, né? Só o balafão Faça amor, não faça guerra E eu vou vivendo a minha vida Sei que não sou imortal Espero poder sensibilizar Ei, coisa rara e desata Homem terra, corpo duro Sem sentir de natureza de alguns Natureza de alguns Faça amor, não faça guerra Natureza de alguns Faça amor, não faça guerra Te queres bem, te queres mal 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 Eu entro de negro, né? Sobre o palafão Faça amor, não faça guerra Eu entro de negro, né? Sobre o palafão Faça amor, não faça guerra E eu vou vivendo a minha vida Sei que não sou imortal Espero poder sensibilizar Espero poder sensibilizar Ei, coisa rara e desata Homem terra, corpo duro Sem sentir de natureza de alguns E natureza de alguns Faça amor, não faça guerra Natureza de alguns Faça amor, não faça guerra Te queres bem, te queres mal Te queres bem, te queres mal Instrumento de negro, né? Sobre o palafão Faça amor, não faça guerra Instrumento de negro, né? Sobre o palafão Faça amor, não faça guerra Instrumento de negro, né?